Filha, tem uma pessoa que está aqui querendo lhe ver. Eu posso entrar. Eu tô. Fiquem à vontade, filha. Eu vou ficar com seu pai. Dona Cândida, eu queria que a senhora soubesse que eu lamento muito tudo o que está acontecendo. Eu sei que sim. Fiquem com ela. Ela está morrendo, Rodolfo. O meu pai está morrendo. Estou chocado, minha moça. Eu juro que eu nunca desejei isso pra ele. Eu sei. Eu sei. Estou com medo, Rodolfo. Estou com medo que ele morra. Eu estou aqui, minha moça. Eu estou aqui, se acalme. Tudo vai acabar bem e você vai ver. Como é que ele está, doutor? Está lutando pra sobreviver. Ferreira. 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 Você está me ouvindo, Ferreira? Baronesa, ele está inconsciente, por favor. Eu quase enlouqueci quando soube que você tinha levado um tiro. Eu me senti culpado por ter permitido que você viesse junto naquela noite. Eu devia ter ouvido o Rafael, minha moça. Ele avisou que seria arriscado. Eu vim até aqui pra que ninguém tentasse contra a vida dele de que adiantou. Eu quase morri nas mãos dele. E ele acabou sendo atingido no meio da estrada. Podia ter sido diferente. Se ele tivesse tido um pouco mais de compaixão com os negros que fizeram a riqueza dele e do meu avô. Se ele tivesse sido um pouco mais compreensivo com todos nós. Teria sido diferente. Ele lutou com as armas que lhe deram, senhor moça. Nós não podemos culpá-lo por isso. Eu só sinto porque ele vai morrer sem nos perdoar. Sem nos perdoar e sem conhecer o neto ou neta dele que eu estou carregando aqui dentro. Como é que é? Eu estou esperando um filho seu, Rodolfo. Eu queria dizer isso de uma outra maneira. Comemorando com vocês. Mas o meu pai está nesse estado. Eu não encontrei outra forma. Acredito. Eu não acredito. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai, senhor moça. Me desculpe, mas não tem como não estar feliz com uma notícia dessas. Eu vou ser pai. Eu não consigo.